Salve, salve galera, tricolores e não tricolores, bem-vindo ao canal Rafael Tricolor SPFC Está chegando com informação do nosso tricolor e também uma informação Sobre um ídolo do nosso tricolor, Luiz Fabiano, né? E também vou falar sobre as vendas de ingressos, então cola aí, já deixa um like, né? Rapidão aí, e antes de mais nada, já te convido, se inscreva no canal E se achar melhor ainda, seja membro, porque nós temos live todos os dias Você pode mandar chat à vontade, que o seu chat tenha prioridade Juntamente com o superchat, e se você virar membro ainda Vai concorrer uma camisa que está sendo da embaixada tricolor Quando nós atingir dois mil inscritos, então, para membro E para quem não é membro, mas está dando superchat lá Vai ser juntado esses aí e vai concorrer essa camisa E R$150,00 só para quem é inscrito lá, está dando comentário, acompanha o canal Vai ser R$150,00 que eu vou repartir para três inscritos, né? Beleza? Então já deixa aquele like, cola comigo, vamos dar risada aí Comenta aí que eu respondo a todos Bora lá que eu quero começar com Luiz Fabiano, o fabuloso Que acelerou na emoção da vida particular aí Nos romances fora do casamento E capotou na curva, legal, hein Luiz Fabiano? Capotou legal A filha botou tudo no ventilador, nas redes sociais aí Estou colocando aqui, comprovando para vocês Não sou eu que estou falando, é a própria filha Botou a boca no trombone Já perdeu até o casamento, parece E é o seguinte Tenho a dizer para ti, ô fabuloso Acelerou na emoção Estava gostosinho, estava, né? Estava, hum, estava delícia E agora? Agora azedou, né? Agora azedou E para ela, eu vou dizer a real Ela está dando risada Porque a pensão vai ser gorda, né, mano? Te liga, malandro Malandro é malandro, mané Mané Pô, descregui, hein? É, é É daquele jeito, né? Ô fabuloso, ô fabuloso Não usou a cabeça, né? Não usou a cabeça, né? Foi de, foi com muita sede ao pote, hein? Foi com muita sede ao pote Né? Claro Né? A família lá está triste Mas eu não tenho como não rir Do seu Luiz Fabiano, né? Malandro é malandro Mané é mané Pote Que que é? Ô fabuloso Não faça isso Agora lascou, né? E já tem até o sexo, né? Do bebê Vai ser uma menina, né? Nosso parabéns Mas parabéns Vai ser mais uma vez, pai É aí Então, bora lá Bora lá que Os ingressos pro El Chiqueron Que Né? O São Paulo Dominou o El Chiqueron já Vai ser tudo nosso Para nós jogar Contra Ô poderoso Água Santa Pelas quartas de finais No Paulistão Vamos fazer a festa lá Vamos passar Vamos Ficar tudo de boa lá, né galera? Não vamos fazer quebradeira E os ingressos Serão vendidos Neste sábado Na parte da manhã Tá primeiro Para sócio Tem que ter Aquele negócio facial lá Pra, né? Pra daí adquirir E no domingo Para não sócios Então, fica esperto aí Galera Né? Tenta Organizar Para ver a hora Que já vai abrir Como é que você vai ter que fazer Fica ligado no aplicativo de venda de ingressos Então, fica esperto aí Então, fica esperto aí Já se liga Já vai lá Já tenta adquirir o seu ingresso E o não sócio Já fica esperto Para domingo, né? Já tentar Adquirir o seu ingresso, né? Então, fica ligado aí Vamos lotar lá O El Chiqueirão Que é tudo nosso O rumo A semifinal E que venha a galinhada, né? Que venha a galinhada Vamos pra cima deles E convido a vocês Vá Aí Logo à noite Às 20 horas Temos papo reto Tricolor, né? Sendo sábado Ou seja Seja sexta-feira hoje Ou seja Sábado Se você está vendo Hoje sábado Também tem papo reto Às 20 horas Então, não perca Cola lá, né? Então, venha ser membro aí também Se inscreva no canal Deixa um like E se achar por bem Que eu vou comentar logo à noite Se você deixar aí O seu comentário Dando um valeu demais também Que tudo isso vai ajudar o canal A estar sobrevivendo, né? Então, tamo junto É nóis Bora São Paulo